Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon, Thay, e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, mineiro. Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber meu grande amigo, Cláudio Franco, o CMO da DreamPass. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês. Show de bola. Antes de eu começar a fazer as perguntas aqui, deixa eu agradecer os nossos incríveis patrocinadores que permitem a gente ter uma infra super legal, né? Para quem acompanhou a primeira temporada já viu o nível que a gente está indo agora. O primeiro deles é o programa do Startup SC, lá do Sebrae de Santa Catarina, que é, eu acho, um dos programas mais legais, mais completos para desenvolver o ecossistema local. O segundo deles é o Conta Simples, que é uma conta digital PJ, que permite a gente fazer múltiplos cartões de crédito, gestão super eficiente, bem mais simples. Inclusive, o GLA é cliente lá do Conta Simples. E Cafeinarme, que tem aqui o nosso Super Coffee, que é o que permite a gente trabalhar com tanto foco e disposição durante tanto tempo, inclusive fazer 10 episódios em dois dias aqui no final de semana. Por fim, eu queria agradecer também a Informov, que é um escritório de arquitetura e engenharia super legal, que cede aqui o espaço tão incrível para a gente gravar. Bom, feito aqui os devidos agradecimentos, Cláudio, só para a gente ter uma noção, explica o que é a Dimpaz, mas principalmente a dimensão dela, porque é um negócio assustador. Legal. Bom, o Dimpaz hoje é uma plataforma completa de bem-estar. A gente trabalha junto com 2.500 empresas no mundo inteiro, então a gente está em 10 países. E nossa missão é tornar o bem-estar uma coisa que seja universal. Então, para isso, a gente tem equipes em todos os países, a gente tem um time de desenvolvimento de produto incrível, que hoje são 1.200 pessoas trabalhando para tornar o bem-estar das pessoas, a felicidade dos funcionários, dos nossos clientes, uma coisa absolutamente universal. Muito foda. Mas assim, a Dimpaz não começou com empresas, não começou vendendo para empresas principalmente. Exato. E aí tem dois grandes pontos, eu acho que na história de vocês, pelo menos que eu acompanhei, acho que tem dois grandes pontos de grandes adaptações de vocês. O primeiro, eu acho que é esse. Conta um pouco como é que surgiu o negócio e essa primeira adaptação de um público antigo, se não me engano era B2C, para um negócio muito mais B2B, Corp. Como que foi esse, tanto a escolha quanto a transição disso mesmo? Legal. Bom, esse primeiro pivô foi uma coisa que marcou a história da empresa. E eu digo que ao mesmo tempo foi uma coisa muito positiva, mas foi um desafio muito grande, porque foi bem no comecinho do Dimpaz. Então, no primeiro ano, a formação da empresa estava muito voltada para aumentar a taxa de utilização das academias, oferecer um serviço para o consumidor final que pudesse ter a mensalidade única e você pudesse visitar várias academias ao mesmo tempo. E, como todo marketplace B2C, é muito difícil de começar. Tem aquela história do ovo e da galinha, eu não tenho o ademão do primeiro, tem que ter volumes de investimentos muito altos para adquirir os primeiros usuários. E foi meio que factual, era uma das hipóteses que os fundadores tinham naquele momento, que era testar um modelo B2B. Mas não existia esse modelo, eu não sabia nem como cobrar, como oferecer. Será que as empresas teriam interesse por um modelo como esse? E aí, nosso primeiro cliente, na verdade, foi casual, foi a PWT. Ela ligou para o Dimpaz e falou, olha, eu tenho aqui um programa de reembolso de academias e está me dando muito trabalho. Eu tenho muitas notas fiscais. Você não quer assumir isso daqui para mim? Propor um modelo, um desconto, comprar em atacado o Dimpaz? E foi assim, meio que começou. E, do dia para a noite, a empresa duplicou de tamanho, só com o primeiro cliente corporativo. Só com a PwC. Só com a PwC. Era aqui no Brasil, a PwC aqui do Brasil. E aí, aquilo que era um piloto, que era uma hipótese que estava sendo testada, de repente, virou o business inteiro. Eu me juntei na empresa em 2016 e o B2C já representava menos de 20% naquele momento. Então, foi em 2012 a empresa foi fundada, em 2013 começou com os clientes corporativos e em 2016, três anos depois, já era mais de 80% do B2B. E hoje, vocês ainda incentivam o B2C ou deixa só ali rodando ou nem roda mais? Na verdade, a gente descontinuou o B2C. Não tem mais em nenhum dos países que o Dimpaz opera hoje. Porque eu imagino que vocês não demandam as diferentes, né? E aí, vocês darem atenção para algo que acabou ficando tão pequeno e que vocês não têm tanto intenção de crescer. E, assim, a nossa missão, ela é uma missão que tem que estar muito equilibrada entre os três pilares do nosso marketplace. Então, eu tenho que adicionar valor para o nosso cliente corporativo, tenho que adicionar valor para o cliente final, para o usuário, eu tenho que adicionar valor para o meu parceiro também. E a forma como a gente adiciona valor para o parceiro é gerando demanda incremental para ele. Então, se a gente não tem nenhum interesse... O B2C, você provavelmente está tirando uma demanda já existente. Então, foi uma forma que a gente encontrou de simplesmente nem duvidar se a gente está adicionando demanda adicional. Então, a gente descontinuou completamente o B2C. E aí, vocês tiveram essa primeira mudança e, mais recente, a gente acompanhou uma outra mudança também, né? Que foi a migração ali do modelo de academias físicas para aplicativos e bem-estar, terapia, yoga, uma série de coisas, que foi muito acelerado pelo Covid, mas que dava para ver que era uma estratégia anterior. A gente lembra, o Joca estava na nossa primeira temporada quando ele estava tocando ali o Jim Pesco, o Elnes. Como que foi isso? O quão planejado foi? Vocês esperavam que essa migração para esse outro modelo fosse ser tão rápida? Dá para comentar quanto representa hoje para vocês? Claro. Primeiro assim, a gente, conversando com nossos clientes, a gente viu uma necessidade natural dentro do ambiente corporativo de ter uma solução mais completa de bem-estar. E nos últimos dois anos, a gente viu o surgimento de muitos produtos novos com foco em B2B e que tinha uma receptividade muito grande dos nossos clientes. Então, a gente pensava, poxa, eu já tenho 2.500 clientes corporativos, já tenho uma plataforma digital que entrega essa experiência todos os dias para os funcionários, para os parceiros. A gente trazer mais categorias era uma das nossas hipóteses, né? Sair do mundo fitness e presencial e passar a oferecer outras categorias para completar o bem-estar do funcionário dos nossos clientes. E aí era um piloto, era o Joca na época que estava tocando esse piloto. Era um piloto para inicialmente 50, 100 pessoas, era um beta bem controlado. E aí eu lembro, eu estava, era um domingo, eu recebi uma ligação e falei assim, olha, parece que a coisa na Itália está avançando muito rápido, a gente vai ter que pensar numa forma de continuar entregando a nossa missão. A gente tem operação lá? A gente tem operação na Itália. A gente tem operação na Itália. A gente conseguiu ver o negócio aos poucos. A gente viu o que aconteceu lá, né? Essa chegada do ano. Foi em fevereiro. E aí a gente falou assim, olha, vamos acelerar o projeto do Gympass Wellness e vamos expandir o nosso marketplace. Não só para, na época acho que eram 5, 10 aplicativos, assim. A gente tem que entregar todas as categorias dentro de um aplicativo que consiga... Como você faz isso, Cláudio? Porque falando assim parece, né? Ah, temos que entregar, mas e aí? Legal. Como em tantos países, tantas frentes? Começou na Itália e era assim, vamos expandir o piloto. Em uma semana virou, vamos colocar na Europa inteira. Em três semanas virou o nosso produto principal. Então a gente fez mudanças, assim, fundamentais para entregar rápido. Então a primeira delas foi alocar recursos. A gente tinha que ter muito mais recursos naquilo que era um piloto. E não no core business do Gympass naquele momento. O segundo foi estabelecer uma frequência muito alta. A gente tinha reuniões diárias. É, foi bem War Room, então, na prática, né? Foi um War Room que durou talvez ali de fevereiro até, poxa, outubro, novembro. Esse War Room ainda estava bem ativo. E, poxa, a gente mudou completamente a estrutura organizacional da empresa, as formas de tomar decisão e fazer com que essa decisão chegasse em todos os países ao mesmo tempo, de forma mais rápida possível. Políticas novas de parcerias, estudos que tiveram que sair muito rápido ali de quem era o principal player de meditação na Espanha. Tem que saber rápido, né? Então a gente basicamente transformou a empresa inteira ali num período de quatro a seis semanas e continuou com esse modelo até as coisas se estabilizarem um pouco mais. A gente vai falar bastante sobre essa parte internacional, que eu acho que esse nível de complexidade da Jim Pess me chama muita atenção. A gente já conversou sobre isso várias vezes, inclusive. Mas antes, uma pergunta. Atividade física, por definição, é uma coisa que pouca gente faz e pouca gente faz com consistência. E eu sei que essa sempre foi uma das brigas da Jim Pess, né? De incentivar e de proporcionar mais isso. O quanto que essa história do wellness e de outras coisas, né? Que querendo ou não, o bem-estar, pelo menos eu prefiro muito mais fazer uma massagem relaxada do que fazer atividade física. O tanto que isso, por exemplo, impactou a retenção de vocês, ativação, engajamento, enfim, essa adição de outros produtos, sabe? Complementares. Muito legal essa pergunta, Gabriel, porque a gente coloca a missão da gente em primeiro lugar. E atividade física, ela tem uma questão que, assim, o primeiro passo pra você dar, ele é muito doloroso. Ninguém acorda... Eu girei os primeiros meses, ele é bem doloroso. Se eu não persistir, né? Não é nem uma fricção de produto, é uma fricção de... Hábito. De hábito, de dar o primeiro passo. Antes de criar o hábito, você tem que dar esse primeiro passo. Então, quando a gente olha, assim, pro potencial total que a gente tem de mercado, existe essa restrição. Então, eu tenho pessoas que já têm uma prática frequente de atividade física, outras que estão considerando, estão flertando ali com atividade física, e aquelas que têm uma grande rejeição até pelo tema, né? Elas não conseguem nem pensar, considerar como é essa atividade física. O que a gente vê com esse modelo mais completo é que a gente consegue acessar muito mais necessidades com uma barreira muito menor. Então, por exemplo, se você tem um problema de dificuldade de sono, de dormir à noite. Poxa, a gente tem hoje N produtos hoje dentro do nosso marketplace que favorecem, que ajudam você a dormir melhor. E é um negócio que impacta incrivelmente tudo. Tudo, produtividade, qualidade de vida, bem-estar, tudo. Bem-estar é você comer bem, é você estar bem com a sua família, se relacionando bem, e é você também ter uma boa prática de atividade física. Então, o Calme, por exemplo, um dos nossos parceiros. Cara, você escutar uma história para dormir com o Cauã Heyman, na Randa, tipo, é uma barreira zero de praticamente. Você só precisa ter um dispositivo conectado à internet e abrir na playlist do Calme. Então, a gente viu, assim, uma fricção muito menor e a gente viu também uma possibilidade de complementar. Porque, assim, um hábito, ele complementa o outro também. Por exemplo, você começa a fazer atividade física, naturalmente, você já tem um interesse maior por se alimentar melhor. Então, eu tenho um outro parceiro ali... Eu só tenho duas opções. Ou eu estou fazendo tudo direito ou eu estou fazendo tudo errado. Comigo é exatamente isso. Exato. Então, o que a gente viu foi, assim, uma adoção muito rápida. Porque as pessoas estavam isoladas em casa, as academias ficaram fechadas por muito tempo, a transmissão online gerou um engajamento inicial, mas as pessoas se conheceram melhor. Estando em casa, não podendo frequentar estabelecimentos, elas se conheceram melhor e se permitiram experimentar mais também. Então, tem um estudo do Fitbit, recente, de 2020, que ele notou que, para todo mundo, obviamente, que usa os produtos do Fitbit, aumentou em 27% as pessoas que começaram a fazer uma atividade física nova e tal. Mas, ao mesmo tempo, quem já praticava atividade física, quem já tinha uma rotina mais saudável, diminuiu a frequência. Então, a gente viu no nosso mercado as duas coisas acontecerem. Quem nunca tinha experimentado nada dessa categoria, desse mundo do wellness, se permitiu experimentar, testar uma coisa nova, experimentar uma coisa online. Quem tinha vergonha de frequentar, por exemplo, uma sala lotada de uma academia, hoje ele tem um personal trainer que atende ele individualmente na tela do celular ou do computador. Então, essas pessoas experimentaram muito. Mas, ao mesmo tempo, foi muito mais difícil, porque o componente humano na transformação de hábitos, ele é muito importante. Ter um profissional te acompanhando, você ter a socialização, você ter outras pessoas, uma rede de apoio que te ajuda a se transformar, ela é muito importante. E a distância, essa, inclusive, é uma oportunidade de produto aí. Como que a gente tem uma comunidade que, juntas, mesmo todo mundo junto ali, mesmo que a distância consegue... Se ajudar, se incentivar. Imitar aquele ambiente que, poxa, quando você está frequentando um grupo que se encontra duas, três vezes por semana, é muito mais fácil de você manter um hábito saudável. Esse é um ponto até que eu ia te perguntar, com base no que você estava falando, né? Que é, como o Growth tem essa característica de encontrar o que pode ajudar o crescimento? E esse comportamento é muito necessário. O que vocês já fizeram de teste nesse sentido? A plataforma, vocês pensam em ter features ali, um conjunto, componente, comunidade, que ajude as pessoas a transformarem isso realmente num hábito, terem essa rede de apoio? Sim. A gente trabalha muito com conteúdos que inspiram, né? E o melhor conteúdo para inspirar são histórias reais de quem passou pela experiência. Então, faz parte dos nossos planos, né? Fortalecer o componente social e de engajamento e de competição saudável dentro da plataforma e garantir que as pessoas, os semelhantes, eles se encontrem, né? Então, se eu sou totalmente sedentário e meu objetivo é perder 3 quilos, poxa, será que não tem um grupo de pessoas que também são sedentárias, que também tem um objetivo parecido com o meu de perder peso e que tem um profissional especializado para conduzir, para me ajudar a descobrir o que eu posso fazer, como que eu posso começar? Então, essa é uma das nossas apostas, inclusive. Fiquem ligados. Um dó, é bom. Comunidade e gamificação são dois temas quentes, assim, do nosso roadmap. Deixa eu voltar um pouquinho. Lá naquele primeiro aspecto, quando a gente falou da adaptação do B2C para o B2B, é só porque eu lembrei dessa pergunta. Se eu não me engano, acho que a última vez, uma das últimas vezes que eu fui lá na JimPass para a gente conversar, você me contou que vocês não estavam conseguindo atender o B2B pequeno mais, né? Porque, assim, para quem não sabe, a JimPass tem uma estrutura de vendas, né? Venda, de serviço de um modo geral, né? Venda, ativação e tal, gigantesca. E tinha uma demanda muito grande de empresas razoavelmente pequenas querendo comprar, só que isso demandava o mesmo time, o mesmo serviço, o mesmo tudo de quem atendia as empresas gigantescas que trazem um tiquete muito maior. Resolveu esse problema? Resolveu. A gente... Como tudo que a gente faz, que é muito prioritário, era muito doído, ver que a gente não conseguia atender bem. Então, para atender mal, a gente preferia não atender naquele momento e ter um produto, ter um serviço que fosse apropriado. Cara, a gente separou um time e falou assim, olha, vocês têm que resolver esse problema e vocês têm um ano para resolver. Então, dentro de um ano, a gente construiu toda a parte de produto que permitisse um self-checkout, por exemplo. Então, o self-checkout hoje, qualquer empresa de qualquer lugar do mundo consegue chegar no site de Empéz e contratar em 5, 10 minutos ali, preencher um formulário, gerar o primeiro cadastro. Tem um onboarding ali. Tem um onboarding, ela já começa... Sensacional. Já começa... E aí a gente foi subindo, né? Então, por exemplo, uma empresa que tem 10, 20 funcionários, basicamente quem faz essa contratação é o próprio sócio, o próprio fundador da empresa. Para empresas talvez ali de 300, 500 funcionários, a gente falou, poxa, talvez essa experiência tenha que... Vamos tentar fazer o self-checkout aqui, mas é uma experiência diferente. Talvez tenham dúvidas. Então, inspirado em você, por exemplo, lá da época de resultados digitais, a gente criou os webinars semanais, onde as pessoas conseguem ali, poxa... Mas webinars praticamente de vendas, né? De vendas. De tirar dúvida, isso. Não webinar de conteúdo, que provavelmente vocês têm também algumas coisas, mas webinar de venda. Exato. Para tirar dúvida em grupo, né? Em grupo. Então, assim, eu não preciso marcar reuniões individuais a semana inteira e ter um profissional ali respondendo as mesmas perguntas, que você olha lá, 80% das perguntas são todas iguais. Então, poxa, tem um webinar. A pessoa assiste o webinar, está marcado lá, tem vários horários, inclusive, e tem uma sessão de tirar dúvidas. Então, a gente foi entendendo também, poxa, o SMB, ele não é único. Ele tem empresas com menos de 50 funcionários que têm uma característica, de 50 a 500 tem outra característica, e de 500 a 1.000 é o nosso novo desafio. Como que a gente cria uma experiência... para esse tipo de... Exato. E aí, poxa, a gente está nessa última etapa, como que a gente entrega também uma experiência relevante do pós-venda também. Não é só vender, mas é depois como que a gente trabalha com o sucesso do cliente também para essa carteira. E, Cláudio, é muito louco pensar que você estava falando disso, de um problema aqui, que vocês já conversaram, mas como que é lidar com problemas, assim, em diversos países? Porque são quantos mesmo que você mencionou? Hoje são 10 países. 10 países. O que é mais difícil nessa internacionalização? Qual o desafio que você se deparou que você não imaginava nesse processo? Porque você estimou o global, certo? Então, você olha... Conta mais. Eu não vou nem continuar tanta pergunta, vou mais te ouvir. Eu tentaria resumir isso como uma visão global. Você ter uma visão global é muito diferente de você ter um time global. Então, assim, eu defini alguns princípios para que a gente nunca deixasse essa visão global de lado. E montar o time é a primeira decisão difícil que você tem que tomar, porque é muito difícil construir um time que ele é verdadeiramente global e opera em prol de 10 países, e não do país que você nasceu ou que o escritório que você trabalha... Tem mais afinidade, né? Ou da, sei lá, de uma meta X que eventualmente... É mais fácil para o país. Então, o primeiro princípio é assim, os cabeças de cada área que respondem para mim hoje, cada um é de um país diferente. Então, assim, não tem um time no Brasil. Então, são três times, basicamente. Um time que senta nos Estados Unidos, um time que senta aqui no Brasil, um time que senta na Europa, na Espanha, e eles, essas pessoas, têm times nos outros países que a gente opera. isso é uma função forçada. Tipo, naturalmente, se eu contrato um head de growth que não é no Brasil, ele já, por definição, por natureza, experiência e repertório, ele já tem uma visão diferente da minha de growth, por exemplo. Se eu tenho uma diretora de estratégia que está sentada na Espanha e que é europeia e que trabalhou muitos anos no Jim Pass na Europa, cara, tem uma visão já diferente da minha que, e estou aqui ao mesmo tempo que conheço razoavelmente o mercado da Europa, mas, cara, por ela estar sentada lá e viver essa realidade todos os dias ela está em diferente. Então, a primeira é essa. Times globais começam por líderes que são cada um de um país diferente. A segunda coisa é um princípio de times distribuídos. O que é um time distribuído? Embora a VP de growth está sentada lá em Nova York, o time dela está espalhado por vários países também. Então, ela pode ter um especialista em SEO na Espanha, uma diretora de growth que senta no Brasil e, poxa, trabalha com uma house de criação, sei lá, na Argentina. Foi um caso recente que a gente fez agora, a gente desenvolveu uma house de criação na Argentina, Argentina e México e, poxa, a gente opera com esse time em growth. então, dá muito trabalho você alinhar, você conhecer culturas diferentes, você entender qual que é o problema de cada um e tal, mas são duas funções forçadas que a gente tem hoje no time que garantem pelo menos uma remoção de parte dos vieses que a gente tem, todos nós temos, é natural, onde a gente... Uma dúvida, até um pouco anterior que é muito sobre estrutura, estrutura, time, que você já começou a falar, mas assim, eu costumo falar que não existe uma forma única de montar time, até porque dentro da empresa, de acordo com o momento, as coisas vão se transformando. Perfeito. Como que é hoje um pouco da estrutura, o que que está debaixo do seu guarda-chuva? Se não me engano, vocês têm a Laura, a VP de growth, ela é sua par, ela trabalha com você, o que que é papel de cada um? E aí, logicamente, o aspecto global da coisa também. A gente tenta desenhar as caixinhas. vamos falar aqui. Primeiro assim, gente, organização, para a gente, é um reflexo da estratégia e das prioridades que você tem naquele momento. Se olha para uma empresa listada em bolsa, num mercado já consolidado e tal, empresa que cresce 10, 15% ao ano. Então, pode ver assim, a cada 5, no máximo 10 anos, uma grande empresa como essa sofre uma grande reorganização e, poxa, é o ciclo que essa empresa tem. Uma empresa que cresce 100, 200% ao ano, essa mudança é praticamente todo ano, às vezes até mais de uma vez por ano. E não é que as prioridades mudam, é que os problemas ficam mais complexos e às vezes você quer dar mais prioridade para um tema e se põe lá uma pessoa mais sênia para tocar aquele tema. Foi o caso, por exemplo, dos novos negócios que a gente falou aqui no episódio. Então, assim, hoje, eu diria que eu tenho dois papéis bem diferentes na companhia. Um papel dele que é o de CMO mesmo que é, cara, cuidar do marketing, da marca, comunicação, posicionamento e tudo mais. E o outro que é, eu sou líder da parte de consumer do Jim Pass. Então, como que a gente cresce o nosso resultado com a parte da receita que vem dos usuários finais. O nosso modelo tem uma parte que a empresa que tem todo um serviço corporativo ali de consultoria, de implantação de programas de bem-estar para os nossos clientes e, poxa, mas para esse programa ter sucesso ele precisa ter adesão, precisa ter adoção, precisa ter retenção. Então, isso está dentro do meu guarda-chuva. Então, hoje eu tenho um líder de marca e criatividade. Então, esse é uma grande vertical, está dentro da caixinha de marketing. Tem uma líder de comunicação corporativa, PR, conteúdo, social media e tal. Também está dentro do guarda-chuva de Marte. Da forma como eu estruturei, tem todo um business de consumer que basicamente é um grande time de growth separado por usuário final. Voltado para o usuário final. Então, eu tenho nesse time um VP de growth que lidera toda aquisição direta com os usuários. tudo que é mídia paga, SEO, CRM, tudo que é contato direto do Aging Pass com o usuário final está dentro desse time. Posso só fazer um comentário que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem que assim, quando a empresa fecha o Aging Pass, ela está fechando um benefício, mas que na prática o funcionário ele escolhe se ele vai de fato usar e fazer parte. Exato. Então, não basta a empresa simplesmente falar assim, não, beleza, a gente quer você e todo mundo vai sair usando e tal. Na prática, não é isso. Não é igual o plano de saúde que é algo quase que obrigatório assim na empresa. É opcional. E é por isso que vocês... Todo mundo tem planos, né? Isso, exato. E tem diversos planos, a empresa aí tem um subsídio e tudo mais, né? Mas eu acho que o mais importante dessa história é que assim, não é porque você fez uma venda B2B que está garantido nada. Até porque se as pessoas não usarem, para cancelar. Exato. Então, excelente adesão aqui, mas esse time, então, é o time que gera esse primeiro contato e é um contato direto com o usuário final. Tem um segundo time, que é um time que trabalha muito próximo do nosso cliente com a implantação de programas de conscientização e de início de uma jornada de bem-estar. tem um time que presta bastante consultoria para os nossos clientes de como montar um programa de comunicação, um programa de lançamento, um programa de reengajamento, um programa voltado específico para pessoas com doenças crônicas. Então, assim, é um time muito especializado que é uma coisa que está dentro do nosso DNA. A gente vive isso há oito anos. Então, a gente entende bem o ambiente cooperativo de como elevar a população ativa e engajada com atividade física e com bem-estar. E aí você gera mais valor ainda para a empresa que encontrar serviço, né? Porque existe essa dificuldade de formar essas políticas internas e colocar em prática. Então, se tem uma assessoria de vocês, já é meio caminho andado. Exato. Então, esse time é um time de growth também, mas que ele trabalha de uma forma indireta. Ele influencia, ele presta consultoria, ele presta serviços para os nossos clientes B2B para que eles executem esses programas. Em alguns casos, a gente mesmo executa, combina, vai lá e faz. junto com, a quatro mãos com nossos clientes. E tem uma outra área, a última delas, que é uma área voltada para a criação de valor do nosso ecossistema. Então, eu preciso ter um equilíbrio econômico para o meu negócio funcionar bem, ser sustentável e gerar valor para as três partes. Então, é um time que olha preço, que olha políticas de desconto, políticas de retenção. Bem um produto marketing, ou vai um pouco além? Vai um pouco mais para pricing e para políticas de, por exemplo, quanto a gente deveria dar de incentivo para reter um usuário? Entendi. Qual que deveria ser o... O que impacta também isso, em retenção, não só na venda inicial ali do negócio. Exato. Ou, por exemplo, que tipo de funcionalidades do produto nós deveríamos investir mais para que o nosso usuário tenha uma experiência melhor? Então, é um time que olha para o lifetime value desse usuário, mas não olha só para o número. Ele olha o que está fazendo com que o lifetime value seja dois ou três. E como que a gente faz, e geralmente não é linear, você tem usuários que têm um determinado valor, usuários com outro valor, como que a gente move todo mundo e continua prestando um serviço que tem um alto valor adicionado, e o lifetime value vai ser a consequência disso. E tem um time que é muito analítico, mas que trabalha muito próximo dos usuários, do time de produto para entender o que a gente precisa mexer nessa grande máquina complexa para que o usuário fique mais com a gente, perceba mais valor do nosso ecossistema e, consequentemente, gere mais valor para o ecossistema como um todo. Entendeu? Então, em resumo, tem o marketing, o business de consumer e tem uma outra parte que é muito importante também, que é a experiência do usuário, o customer experience. Isso também está com você? Também está comigo. Então, está trabalhando um pouco, menino. E falando em trabalhar pouco, mas calma, esse negócio do customer experience, como que isso encaixa nessa estratégia toda? Poxa, eu... Primeiro, é uma área que eu tinha muito carinho, eu sempre tive, porque eu... Quem não gosta de bom serviço? Ser bem tratado. Ser bem tratado. E, poxa, quando você tem um negócio que é muito grande, é uma área que precisa escalar muito rápido, porque é a primeira que o cliente sente quando está atrasada na escala. E eu gosto muito porque é a primeira área que enxerga oportunidade também. Não tem ninguém hoje. que fala mais com o usuário do que a nossa área de customer experience. Então, assim, é a melhor fonte de ideias, de problemas que a gente precisa resolver mais rápido, de como endereçar isso rápido. Teste, é muito fácil fazer um teste. Poxa, eu tenho lá uma pessoa que fala com... Um time que fala com 100 mil pessoas numa hora. Cara, se você quiser testar, se você quiser perguntar alguma coisa para os... É muito rápido. É mais rápido, né? É mais rápido eu falar com o time de CX e trazer uma resposta para uma pergunta do que montar uma pesquisa e disparar para o usuário, por exemplo. É até contraintuitivo nesse caso, mas é uma área muito rica em geração de hipóteses e de trazer problemas também que estão doendo muito para o usuário. E outra, hoje em marketing, não tem como não ser omnichannel. E o CX é um canal muito importante para que a gente tenha uma experiência completa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha agora em janeiro é uma época que as pessoas geralmente fazem promessas de ano novo e a nossa Best Friday é no... Na verdade, é uma Best Monday que acontece na primeira e segunda-feira de todos os anos. Então, assim, tem que ter uma estratégia muito integrada. Se eu tenho uma oferta diferente, se eu tenho uma condição especial, se eu tenho um produto novo que eu estou lançando nesse período, tem que estar tudo integrado. Então, assim, antes de CX não estar comigo diretamente, tinha uma necessidade muito grande de alinhamento. Porque era onde gerava ruído. Poxa, estou aqui, o cara está dizendo que o desconto não está aplicado. O que está acontecendo? Ô, marketing, o que vocês fizeram aí? E o que vocês prometeram que está gerando alguma frustração? Frustração, exato. Então, hoje, hoje é uma experiência muito mais unificada e mais rápido de rodar, porque são times que trabalham diariamente juntos. E aí, a gente também trabalhou muito com a parte de vendas ativas e suporte, como a gente mudou o produto muito rápido. Então, imagina que a gente lançou três produtos grandes durante a pandemia. Então, já era difícil explicar como funcionava antes, imagina agora com três produtos novos. Então, a área de CX, ela foi fundamental para que a nossa mensagem, nosso product marketing, ele funcionasse muito melhor com alguém que estava no chat ali perguntando como que funciona isso? Nunca usei, como é que faz? E tinha muitas dúvidas. Tem para testar as abordagens rápido também, né? E imagina com um monte de MVP na rua também, né? Porque não era um produto acabado. Então, assim, o time de CX foi, durante a pandemia inteira, e continua sendo a melhor fonte de gerar ideias, melhor, a mais rápida identificação de problemas e ajudou muito no lançamento de produtos e de estímulo de adoção também. Alguém que usa o Gympass há oito anos e não sabia que a gente tem hoje um serviço de personal trainer, que você tem um treinador dedicado para você, se consegue fazer de qualquer lugar do mundo, independentemente de onde você esteja, cara, a pessoa nem imaginava que poderia ter esse produto dentro do Gympass. Então, o CX se tornou também uma grande fonte de estímulo de adoção, simplesmente adicionando, por exemplo, uma pergunta no script, você sabia que você agora tem direito a personal trainer? Ah, não acredito. No meu plano, pagando cem reais, não acredito. Mas é, tem, você quer marcar sua primeira aula? Então, assim, o CX, estou dando um exemplo aqui, tático e simples, mas assim, quando, eu nunca tinha pensado isso, antes de estar olhando muito próximo de CX, né, é muito louco, estava ali do meu lado, mas nas estratégias de Growth, nunca passou pela minha cabeça mudar o script de CX e oferecer um produto novo no final de toda interação, por exemplo. Agora, cara, na minha cabeça está assim, vamos lá, quantos repórter direto são? Porque tem essas caixinhas, aí tem os times internacionais. São sete. Sete? Sete. E como que você organiza a sua rotina, quais são os rituais que você tem para conseguir olhar para essas coisas com a atenção que cada uma precisa? Legal. É porque só CX é um mundo gigante, né? Primeiro, assim, essa estrutura só é possível porque, assim, eu tenho um time bastante sênior e muito especializado naquilo que eles fazem. Esse é um ponto muito importante, né? Porque às vezes tem startup menor que fala assim, pô, não consigo dar conta disso, mas, cara, faz muita diferença a equipe que você tem. Então, assim, é uma equipe muito bem preparada, autônoma, muito diligente, assim, então, assim, para mim é muito mais fácil. se eu me perguntassem dois anos atrás, você quer ter sete reports? Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não, não consigo, vou me matar de trabalhar e tal. Então, primeiro é essa, são pessoas muito bem preparadas e especialistas naquilo que elas fazem. Segundo, tem algumas coisas, assim, da nossa cultura que a gente não abre mão, que, por exemplo, é o one-on-ones, né? Você ter reuniões individuais com cada um dos reports toda semana. Isso, para mim, é sagrado. Tipo, minha agenda pode estar super ferrada, eu nunca abro mão de conversar pelo menos uma hora com cada um dos meus reports diretos. Mas, a gente precisa ter conversas em grupo também, senão a tomada de decisão fica mais lenta. Então, eu tenho dois fóruns principais, tem um fórum que são todos os meus reports numa mesma sala e mais os business partners, então, Finanças participa, RH participa, Analytics participa também, algumas vezes produto também está nessa reunião, mas é uma staff meeting onde a gente tem todos os meus reports e quem são as áreas chave, os contatos chave em outras áreas que são necessários para a gente ter sucesso. Então, está todo mundo ali tomando decisão, informando, discutindo numa sala única. E tem um outro report que é, cara, é P&L, como que a gente bateu ou não bateu a meta, quais são os projetos principais, como que a gente está. Então, assim, tem um ritmo ali semanal de olhar para... Esse é semanal para esses dois fóruns. É, um é bisemanal e o outro semanal, mas são dois principais fóruns. E aí, obviamente, eu participo de outros fóruns da companhia, mas com o meu time, esses são os três. Reunião individual, toda semana, uma vez por semana, uma hora com cada um, reunião do business e a reunião dos meus reports como um todo. Legal. você falou, assim, é uma empresa muito grande com um impacto muito gigantesco em volume, né, de gente, usuário, enfim, e que essas transformações, seja de customer experience, aquisição, ativação, retenção, tanto faz, é tudo grande, tudo depende de tecnologia para escalar as coisas. como que é a sua relação com o produto e engenharia nessa história? Porque é nesse pedaço aí onde costuma dar bastante problema. Cara, eu costumo dizer que é um pêndulo, sabe, assim, você sempre vai depender de tecnologia. No mundo que você está hoje, com a escala que a gente alcança e tal, tecnologia é um dos principais, se não o principal enabler para você crescer mais rápido, crescer de forma mais eficiente e tudo mais. E a mesma tensão que tem entre marketing e venda, tem entre negócio e produto, por exemplo. Então, o que a gente busca é investir muito tempo discutindo as prioridades da companhia. e a partir daí, todo o ritual de OKRs, de revisão periódica, de metas e tudo mais, ele precisa acontecer em conjunto e de uma forma compartilhada também. Então, na prática, o que é? produto tem como objetivos principais os mesmos que a área de negócio. Preciso crescer tanto nesse país, eu preciso lançar produtos novos, eu preciso aumentar a adoção de usuários e tal. Então, assim, são as mesmas, no nível mais alto, são as mesmas metas. algumas delas são compartilhadas com times específicos de produto. Então, se eu preciso aumentar a minha conversão em três pontos percentuais, o time de growth tem essa meta e o time de produto, vários times de produto também tem essa mesma meta e eles se alinham para caminhar na mesma direção. metas de alto nível são as mesmas para a empresa inteira, então não tem uma agenda de produto e uma agenda de marketing. Metas são compartilhadas e tem uma terceira coisa que são os fóruns também. A gente precisa ter fóruns onde a gente coloca todo mundo na mesa para gerar hipóteses, para discutir algumas coisas que são mais ou menos prioritárias. Então, CX está na mesa também com o produto, o time de criação de valor também. Então, assim, tem fóruns muito recorrentes para discussão de prioridade, revisão de prioridades, né? Por exemplo, se a pessoa se identificasse com o mesmo roadmap de produto em março de 2020, que não teria chegado aqui, faz sentido, né? E isso foi uma conversa em conjunto ali com todas as partes interessadas. Bem legal. Eu costumo falar que a gente, no fim do dia, todo mundo quer a mesma coisa, a grande divergência é no como alcançar essa coisa, né? Então, todo mundo quer fazer a empresa crescer, ganhar mais dinheiro e tal, isso não tem muita dúvida. A treta acontece sobre o método de fazer isso. E aí, eu acho que quando, de fato, você alinha os objetivos, as metas, cria os fóruns e obriga as pessoas a trabalharem junto, né? Para um determinado... É, ali é uns incentivos também, né? Tem uma coisa que eu acho, assim, particularmente, ela é... Na nossa cultura, ela é um pouco diferente, talvez, de outras empresas, mas parece simples, mas faz uma diferença muito grande no dia a dia, que é confiar que a pessoa que está responsável pelo assunto vai resolver. Ela é a pessoa mais bem preparada para fazer isso e ela tem o melhor julgamento para fazer o que é melhor para a empresa. Então, é um ponto de partida que ele já elimina uma série de poréns e de dúvidas e de desconfiança, né? Então, se eu tenho confiança na pessoa que está lá e eu sei que ela está fazendo o melhor e eu já estive nessa posição, eu sei o quanto é difícil você ter um número limitado de recursos e você ter que tomar decisões ali o tempo inteiro de o que vem primeiro, como a gente vai fazer. Então, metas é importante, alinhamento é importante, mas a confiança que a pessoa que está ali liderando aquele tema é a melhor pessoa e ela está fazendo o melhor julgamento, elimina muito conflito, muita fricção. Então, acho que isso tem que ter em qualquer, não é, produto. Finanças, tenho que, poxa, se eu receber um guidance de que esse ano a gente tem que faturar tanto ou que a gente tem que ter determinada margem, preciso confiar nessa pessoa. eu posso discordar, eu posso tentar entender melhor, mas assim, eu nunca vou achar, pô, esse cara está querendo me ferrar? Pô, como assim? É que aí eu viro uma cultura super tóxica e com desculpa para tudo, na verdade. E você mencionou que você já teve nessa posição, por exemplo, de produto, você era CPO e CMO ao mesmo tempo. De onde veio a decisão de separar? Por que você foi mais para o lado de marketing, de experiência do cliente? como que evoluiu isso? Quais os benefícios de ter um CPO separado de um CTO, por exemplo, ou de um CMO? Cara, os temas vão ficando tão complexos e o nível de maturidade de determinadas disciplinas em uma empresa, ele varia muito. Então, por exemplo, vendas foi uma coisa que sempre foi muito avançada no Jim Pass, porque foi um investimento muito grande desde o início, as pessoas que a gente trouxe mais 100 primeiro e tal. Cara, vendas é uma disciplina muito madura. É, a mesma coisa. Muito madura no Jim Pass. E produto, tecnologia e tal, a gente passou recentemente, dois anos atrás, por uma transformação muito grande. A gente foi de 60 pessoas para 250, 280 num período de 18 meses. Então, assim, precisava de uma atenção maior, de um onboard. Imagina um onboard dessas pessoas todas ao mesmo tempo. Imagina você criar novos times, criar fóruns e tal. Então, assim, naquele momento a gente precisava ter alguém que construísse essas bases e tal e que, poxa, foi muito importante. A gente trouxe um time de mais ou menos umas 100 pessoas só para a área de consumer, de produto e engenharia. Só que, poxa, isso tomava 60, 70% do meu tempo. Assim, construir um time que tinha, na época, acho que eram dois squads de consumer e entregar um time no final com duas tribos, com 100 pessoas, um time totalmente novo de experiência do usuário, de pesquisa e tal, cara, isso tomava muito do meu tempo. Então, assim, para continuar evoluindo, era melhor ter uma pessoa 100% dedicada a esse tema e que ficasse ali 100% do tempo dela e que não tivesse nada mais para olhar e aí eu fui e aí teve essa outra transformação que foi, cara, além de ser esse tema olhar também para o negócio de consumer que isso hoje é o meu 80%. Então, assim, e para a empresa mais importante eu estar numa posição que olha para a visão do Jim Péz daqui a 5 anos e que constrói essa visão e que deploy essa visão em marketing, em produto, em CX e tudo mais. O fato de eu não estar liderando o produto não quer dizer que a gente não trabalha junto diariamente. Mas é um pêndulo, assim, essa discussão de onde está, honestamente, hoje, se o Gabriel me perguntasse há dois anos atrás, eu falaria tem que estar junto e tal. Hoje eu tenho uma visão mais madura de que, cara, não depende de onde está, depende como das formas de trabalhar. Se você encontra formas de trabalhar e tem as pessoas certas em cada uma das cadeiras, o negócio não vai funcionar. Então, se tiver comigo e eu não tiver as pessoas certas para fazer aquilo acontecer, cara, não vai funcionar. Então, não é a linha de report que vai definir se você, na verdade, a linha de report define de quem que é o call final e quem que escala, porque sempre, hoje, vai cair no call de alguém para crescer o verão. É menos sobre o controle, mais sobre o alinhamento. Exato. Então, assim, hoje, eu cuido muito do escopo que eu olho e quem está me ajudando a tocar esse escopo, porque é muito diferente. Se eu sou a pessoa mais sênior de um assunto num time, isso necessariamente vai me demandar mais tempo. Se eu tenho uma outra pessoa que está olhando para aquele assunto e dedica mais tempo, no caso de CX, por exemplo, cara, tem uma gestão muito high level com o CX, porque tem uma pessoa muito bem preparada lá e que me traz a mastigada ali, olha, a gente precisa tomar essa decisão aqui, tem caminho A, tem caminho B, tem uns prós e contras e tal, ou não sei como começar a resolver esse problema aqui, me ajuda a gerar umas hipóteses, vamos trabalhar junto com o time. Então, assim, depende muito também de quem está lá. Eu prefiro hoje ter um escopo onde eu consigo me dedicar de forma equilibrada, com um time forte, tocando cada uma das disciplinas, do que, poxa, olhar para produto hoje, gente, é uma, imagina. É outro mundo, é outro mundo. Então, eu confio muito em quem está lá e trabalho no alinhamento com essa pessoa. Essa é a posição que eu estou hoje, é uma posição de definir prioridades, discutir, resolver alguns problemas grandes juntos e tal, mas confiar que a execução está sendo bem feita por quem está preparado e está dedicado 100%. É super legal, até porque senão você morre, né, de tanto trabalhar preocupado, ansioso, não faz bem no fim das coisas. Imagina, empresa de bem-estar e... Exato, o alto da hipocrisia. Não faz sentido. Cara, falando, bom, falando nisso, falando em bem-estar, falando em coisas boas, tem um tópico aqui, o nosso último tópico do papo, que eu acho que ele é super diferente do padrão que a gente costuma conversar publicamente, mas que é muito interessante, que é um negócio que eu passei, vem passando há cinco anos e você é quase um, né, deve ter dez, onze meses, dez meses, que é a questão da paternidade, né. Assim, para quem acha que não tem nada a ver, cara, tem tudo a ver, muda, pelo menos para mim mudou absolutamente tudo, desde a forma como você enxerga as coisas, como você se organiza, como você lida com todos os desafios aí. E já que é uma novidade aí para você, acho que até você já começou a aprender a fazer o negócio melhor, equilibrar o trabalho e tal, como que foi para você esse primeiro ano de transformação através da sua filha? Bom, é o meu projeto de growth mais importante a minha filha, o mais desafiador e o mais duradouro. Primeiro assim, foi uma coisa que eu sempre quis, eu só nunca imaginei que ela ia nascer duas semanas depois do lockdown e que, poxa, ia me forçar a ter uma transformação pessoal muito grande, assim, porque a pandemia mudou a forma como a gente se relaciona com a nossa família, com o nosso trabalho, com a sociedade. Então, foi um momento de descoberta para mim também, para minha esposa, para minha família, como é que a gente se encaixa nesse novo normal. E, ao mesmo tempo, tudo estava acontecendo no trabalho. era o ano mais intenso do ano. A gente estava mudando o nosso posicionamento, a gente estava reorganizando o time, a gente, poxa, estava muito intenso ali e eu amo trabalhar, eu me divirto trabalhando. Então, assim, antes da minha filha era muito fácil eu consumir o tempo infinito, porque era diversão para mim, não é trabalho, eu sinto muito prazer mesmo trabalhando e convivendo com as pessoas com o que eu trabalho no Jim Pass. Então, o primeiro aprendizado foi, assim, eu reconhecer que eu não sou um super-homem. Eu tenho minhas limitações, principalmente de tempo, e eu preciso ser uma pessoa muito produtiva. Então, assim, foi uma força em function que, cara, eu preciso ser muito produtivo em tudo que eu faço. E um aprendizado foi, cara, eu tenho caixinhas aqui. Tenho a caixinha da minha filha, tenho a caixinha da minha família, tenho a caixinha do trabalho. Essas caixinhas, elas não podem se misturar. E eu preciso buscar o equilíbrio toda semana nas três. Eu me considero que eu não alcancei ainda esse equilíbrio. Sempre tem uma que está caindo. Mas, acho que essa consciência de que eu não sou um super-homem, que eu não preciso ser um high-performing todas as três ao mesmo tempo, foi uma consciência que, para mim, me ajudou muito. E só de mudar essa janela, como você falou, em uma semana ou no mês eu preciso equilibrar. Porque para você tentar equilibrar num dia, às vezes, fica inviável. Porque um dia sua filha precisa de muito mais atenção. uma questão familiar te demanda muito mais. O trabalho acaba acontecendo mais urgência sempre. Então, acho que esse lance de, pô, não sou perfeito, não vou conseguir fazer tudo, mas deixa que eu ver como que eu me organizo e entender que é importante. Não vai sair perfeito, mas... É bem similar. A minha transformação foi muito parecida. Eu era bem mais novo, eu estive com 27. E o meu nível de noias, presta atenção, o meu nível de preocupação era assim, cara, eu amo trabalhar, sou extremamente ambicioso, mas ao mesmo tempo tenho um princípio de família muito forte. Eu sei que se eu não tiver num nível razoável de trabalho de ambição, eu vou ficar insatisfeito. Como eu sei que se eu não tiver num nível de atenção que eu também não vou ficar satisfeito, e aí o que eu fiz, eu fui fazer benchmarking. Eu fui conversar com várias pessoas que eram pais e high performers, um inclusive vai vir aqui hoje, o Rigonati, e acho que o aprendizado mais comum das pessoas é esse, de cortar a coisa inútil porque as janelas ficam muito mais claras e, por exemplo, não sei você, eu tenho a minha rotina da noite com as crianças, então praticamente de seis até as nove eu não é total foco ali porque é janta, é banho, é sono, aquele negócio todo. Eu sei que se eu preciso fazer alguma coisa, tem que acabar às seis e volta às nove. Só de ter esse negócio, pronto, já muda completamente seu dia. Porque antes, ah, não, vou pra casa agora, ah, vou malhar, depois eu volto, ah, depois eu continuo. Pra mim, pelo menos, acabou isso, exatamente a mesma transformação. uma coisa que foi legal também, poxa, minha esposa também, cara, tem uma carreira incrível. Deixa eu fazer um comentário, eu gosto do Claudio porque é o seguinte, a Gabi, eu falo que eles são um casal unicórnio, porque a Gabi é do Quinto Andar, ela tá lá ainda? Tá. Tá, tá no Quinto Andar e o Claudio da Jim Pez e é isso, os dois extremamente high performers aí, então quero até saber um pouco dela nessa história também. Conta porque eu tô nessa fase de querer ter filho, eu tô fazendo benchmark com todo mundo, comecei com o Gabriel dois anos atrás, né, queria preparar a cabeça, mas fala um pouco da Gabi também, me interessa bastante. Primeiro assim, a gente tem uma relação muito aberta e muito equilibrada, assim, não tem homem, mulher, cara, a gente somos duas pessoas, os dois decidiram ter um filho, então assim, os dois têm a responsabilidade igual. E, só que assim, poxa, eu tive um mês de licença paternidade, é, obrigado Jim Pez, por política, por apoiar o benefício, é uma, poxa, hoje a gente tem um suporte incrível, assim, tanto que tem até mais bebês agora, as pessoas se sentem mais à vontade porque não tem aquele medo e fala, minha empresa não vai entender, meu time não vai entender, então assim, eu tive um apoio sensacional, assim, do time de RH, do meu próprio time, então assim, eu saí e eu cuidei quatro meses intensamente, assim, da minha filha, então assim, eu tive quatro semanas e a Gabi teve seis meses, então óbvio que as rotinas eram diferentes ali, mas a gente dividia e combinava, assim, igualmente como que cada um ia se, se dividir, e hoje com os dois trabalhando, os dois de home office, é, e os dois querendo muito, continuar entregando muito para o trabalho, e continuar sendo pais incríveis para a Maia, a gente tem um combinado que está na agenda dos dois, então, é, o nosso modelo é alternado, então assim, a rotina da manhã, a rotina da noite, cada dia um faz, e a gente tem que ter pelo menos 24 horas para levantar a mão e falar, cara, aconteceu um imprevisto, amanhã eu não, preciso mudar alguma coisa, preciso mudar alguma coisa e tal, e os finais de semana a gente está juntos, os três e, a não ser quando você está gravando um podcast com seus amigos, e tem o me time também, tem o me time também, que é o tempo para, para cada um individualmente, então a gente, é, cara, nossa vida de casal sempre foi assim, não tem porque mudar, porque a gente tem, tem um filho agora, e é importante você ter tempo para, para você mesmo, então cara, é uma dica muito simples, mas que faz muita diferença você ter essa, previsibilidade de como vai ser sua agenda, e de como que, poxa, vocês como família vão, vão se organizar, então é um, é um contrato, é um combinado que a gente tem, que poxa, desde que a gente fez e discutiu no detalhe, é, tem os OKRs lá, da família, mas cara, é um, é um projeto que te toma um tempo razoável, e poxa, ter duas pessoas trabalhando no, igualmente, é um projeto que te toma um tempo razoável, tem um investimento muito alto, pouca certeza de ROI direto, mas cara, desde, poxa, quem compra as frutas, é, cara, tem, é uma tarefa que ela não pode cair, senão não tem fruta para a Maia, então, quem compra as frutas da Maia, quem prepara o jantar, quem vai dar banho, quem vai levar no médico, não tem, e vocês já tinham esse nível de comunicação tão alto, tão, com tanta clareza, se precisaram? a gente era muito mais freestyle, assim, durante a semana, e no final de semana a gente procurava combinar antes o que a gente ia fazer, viagem, férias, eram momentos, assim, talvez de, planejamento era mais, era menos frequente, então, hoje o nosso planejamento é semanal, cara, e aí, como é que vai ser a semana? Tem a agenda fixa, mas o que foge da agenda é uma, toda semana a gente discute se vai ter alguma coisa que foge do escrito, mas, na verdade, eu acho que melhorou muito mais nossa comunicação, porque forçou a você se planejar. Cara, o que eu ia falar é que sim, eu acho que tem muito, tem muito tabu, e tem muita coisa que é razoavelmente fácil de ser resolvida se discutida no início, o problema é se você vai acumulando ali uma situação durante três meses, e aí chega um momento, e aí, apesar de a gente estar falando de família, isso serve para absolutamente todos os contextos, né? Tem um desafio pequenininho, teve alguma insatisfação, cara, é melhor resolver agora, ali e pronto, porque daqui a pouco, putz, você já está falando coisa que você não queria, está puto, não faz muito sentido. Cara, super legal, daria para a gente ficar mais umas duas horinhas aqui, mas vamos respeitar o tempo do Claudio e da família dele. Vamos lá. O último pedido aqui para te fazer, na verdade, a gente tem uns minutinhos extras que a gente coloca na comunidade, então a gente vai encerrar com essa pergunta, e aí tem mais 10, 15 minutinhos, mais três perguntinhas que vão para a comunidade. Cara, mas é uma recomendação sua para o nosso público de conteúdo, pode ser gente, pode ser livro, pode ser artigo, mas três conteúdos ou três coisas que você acha super legal de deixar para as pessoas consumirem e para elas se desenvolverem. Boa. Cara, tem uma fonte que eu me inspiro muito porque são histórias reais de empreendedores, de executivos que fizeram empresas que são negócios que são muito maiores que o Jim Pes hoje, que é quase que uma bola de cristal. Eu vejo um pouco do futuro e falo, cara, acho que a gente vai passar por isso e tal, e às vezes não é nem uma bola de cristal, é só um divã que eu falo, pô, esse cara passou pelo menos que eu estou passando agora, que é o Masters of Scale do Pete Hoffman, co-fundador do LinkedIn. Mas, cara, é super divertido a forma como ele conta, os convidados e tal, então... É, os efeitos sonoros, né? É muito legal, uma inspiração, inclusive, aqui para o podcast. O povo me dá muito trabalho. É muito legal. Dá muito trabalho, né? E eu me divirto, assim, escutando as histórias de pessoas que possam como eu e que passaram para os meus problemas e tal. Cara, tem um outro que esse é mais recente, que eu, cara, estou adorando, assim, que é o podcast do Netflix. Não sei se você escreve. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Uma We Are Netflix, que são os próprios funcionários do Netflix contando como eles constroem as coisas lá. Putz, que legal. E é muito focado no porquê das coisas, como eles tiveram a ideia, pô, como eles testaram, quem era a pessoa por trás do... Às vezes tem uma coisa que a gente vê no produto final, mas não faz nem ideia de como o caminho que percorreu no produto que você chega lá. Cara, eu gosto muito. Eu super recomendo. Só um comentário aí. O que eu acho que é interessante disso especificamente, que é uma das formas que eu acho que eu mais aprendo, é menos olhando o case final e muito mais a linha de raciocínio mesmo para aquele negócio. Exato. Porque às vezes o final, paciência, é o de menos no negócio. Você entender o que que trigou aquele negócio, por que que ele tomou aquela decisão, qual o problema que teve no meio do caminho, é muito mais valioso eventualmente que você só saber o pulo do gato final, né? É. E, poxa, às vezes a gente fica muito enviesado, assim, de saber como uma outra empresa fez para a gente fazer igual. Cara, não faz. O contexto é diferente, o time é diferente. Mesmo se você repetir, o César, fundador do Jim Pass, ele fala uma coisa que na época me marcou muito que é muito verdade. Que é, cara, eu não sei se eu fosse criar o Jim Pass de novo hoje, se daria o mesmo resultado. Porque cada pessoa que está hoje na empresa, quando ela entrou na empresa, ela tinha um momento de vida, ela tinha um repertório e ela viveu muita coisa que ela aprendeu aqui. Então, se todo mundo que está no Jim Pass hoje fosse criar do zero de novo, cara, pode ser que não funcionaria, assim. É muito provável. Porque a experiência no trabalho e aprendendo, testando, experimentando e sabendo por que funcionou, sabendo por que não funcionou, que é o modelo que a gente opera hoje, cara, se eu fosse repetir tudo isso de novo com outras pessoas, mas enfim, muito legal olhar para experiências de fora, referências, como fez e tal, mas o julgamento de como isso se aplica no teu negócio, na tua realidade é muito importante e por isso que é bom aprender o porquê que as pessoas fizeram aquilo, qual foi o racional para tomar aquela decisão e tudo mais. E a última fonte, cara, essa não é convencional, não é uma resposta by the book, é uma coisa que eu faço muito, principalmente quando eu estou trabalhando num projeto novo. Cara, eu estou mandando mensagem no LinkedIn para tudo quanto é tipo de pessoa para perguntar sobre um tema que eu estou vivendo. E assim, não são pares meus, não são clientes, tudo quanto é tipo. Por exemplo, eu queria entender mais sobre transformação da comunicação interna durante a pandemia. uma empresa que antes tinha todo mundo no escritório e que do dia para a noite ela passa a ter 1.200 escritórios, porque a casa de cada um virou um escritório, o que mudou na comunicação interna da empresa? Ela passou a se comunicar com mais frequência, menos frequência, ela adotou uma plataforma, tem um canal que está funcionando melhor do que outros e tal. Cara, abri o LinkedIn, filtrei lá, comunicação interna, endomarketing e tal, pessoas de todos os níveis, começo de carreira, pessoas super simples, mandei uma mensagem, falei, cara, estou estudando sobre esse assunto, queria trocar uma ideia contigo, topa bater um papo? Cara, eu aprendi tanto, tanto, não me custou nada, o LinkedIn não me cobrou nada, mandei a mensagem, a pessoa topou, tomou um café comigo, e cara, eu saí de lá tão energizado e de saber que o meu cliente ou o meu potencial cliente é assim que ele está vivendo, então imagina se eu fosse tomar a rota de comprar um livro sobre comunicação interna, perguntar para alguém do meu time para ir lá, falar com o cliente, consolidar as respostas e trazer de volta. Então, eu estou usando muito essa técnica agora e estou aprendendo muito mais do que, poxa, se eu estivesse escutando um podcast de alguém contando como fez comunicação interna ou um livro sobre o assunto que já está desatualizado. Animal, esse é um negócio que o máximo que eu faço disso são com os meus amigos mesmo, eu estava com um negócio, eu te mando uma mensagem, a gente pega e conversa, mas realmente com pessoas eu acho que até tiram um tanto de viés da história, a gente por ser amigo talvez você vai ficar assim de comentar alguma coisa ou não sei, talvez uma pessoa aleatória, cara, o que aconteceu foi isso aqui, desse jeito, curto e grosso, não direciona nada, fala do jeito, pô, super legal, vou botar em prática, recomendo todo mundo fazer o mesmo aí. Pô, as pessoas são muito acessíveis, todo mundo quer se ajudar, eu acho que a pandemia trouxe também esse reforço de a gente se ajudar, de a gente compartilhar conhecimento, cara, não é essa informação que você vai me dar que vai transformar meu negócio, sabe, nem vai te tirar vantagem competitiva, então, eu agradeço muito todo mundo que me respondeu aí, acho que... Tem um outro efeito legal aí que eu percebi é que assim, tem muita gente que é muito boa nas coisas, mas que elas não são, elas são mais low profile, elas às vezes não criam conteúdo, às vezes não faz isso, mas, cara, ela executa o negócio perfeitamente bem, se você caçar alguma coisa sobre ela, talvez você nunca encontre nada, não tenha nada público, mas tem bastante coisa para compartilhar e o fato de não estar no hype não é tanta gente que acessa, é muito mais disponível. eu encontrei várias dessas pessoas, tem uma pessoa mesmo que me chamou muita atenção, cara, ela era coordenadora de comunicação de um grupo da área da saúde, tá, e aí eu mandei lá o convite, ela topou, cara, ela me fez uma apresentação exatamente de tudo, acho que ela tinha apresentado isso para... Literalmente, tal, ela estava tão disposta, me contar o que que deu certo, o que que deu errado, que foi a pessoa que eu mais aprendi, cara. Que legal. E ela... Fiquei... Uma pessoa, não tem o LinkedIn dela, não tem nenhum conteúdo, não tem nada, não tem canal no YouTube, não tem nada. Pô, e essa pessoa me ajudou muito, muito, e no momento que eu não sabia, poxa, nem o que que estava acontecendo, foi uma das primeiras pessoas que eu falei. Uma dica original que vai lhe dar bastante gente. Cláudio, obrigada, queria agradecer a sua presença aqui hoje, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Super, deixa eu agradecer também, calma, deixa eu agradecer também, não só o Cláudio, mas também comentar que a gente agora tem, para quem está ouvindo a gente, a gente está com um canal no YouTube, também, então, se você está ouvindo, tem essa entrevista aqui em vídeo, e para quem quer ver tanto os extras dessa entrevista, como de todas as outras do Deep Growth, tanto da primeira temporada, quanto da segunda, quanto das próximas, acessar um tanto de conteúdo, participar de fórum, entra no site do GLA, do growthleaders.academy, tem bastante conteúdo lá, tem uma comunidade super baratinha que já tem acesso a bastante coisa, beleza? Cláudio, super obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.